Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado. E outra vez glorifiquei, ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros diziam, um anjo lhe falou, respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o princípio deste mundo, e eu quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E disse isso, significando de que morte haverá de morrer, amém? Amém. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Vamos, tá, vou, invitei a falar aqui uns dias, e Deus mostrou algo diferente, que a gente ouve tantas coisas, Ver o Espírito Santo Indica a gente Às vezes não fazer algo E se mesmo a gente faz Às vezes Hoje ele mostrou algo De longe De longe da minha Da minha vida Eu pude até falar com a minha esposa O que é Pedir uma oração para essa pessoa Que eu magoei muito Muito por falta de sabedoria Por falta de conhecimento Eu vi Deus me mostrou Pedindo desculpa E todas as vezes que eu oro para essa pessoa Eu sempre falo com Deus Que algum dia Me leva até ela Para me pedir desculpa Pelas coisas que eu fiz E Deus é bom Ele me confortou nessa Nessa tarde E passando por aqui A gente às vezes Pensa que a gente Está fraco Que às vezes não tem mais jeito E Deus vem falar comigo Que até mesmo a fraqueza Ele te usa Ele me usa Porque tem muita gente Que necessita de uma oração Tem muita gente necessitada De simplesmente uma palavra De um oi Ou simplesmente falar assim Deus é contigo Quantas pessoas estão perecendo No mundo da droga Do álcool No mundo Que o inimigo Aproveita Se habitar sobre ele E se habitar Sobre ela Porque está sendo fácil Pegar a vida Está sendo fácil Matar a vida Está sendo fácil Servir o mundo Eu creio que toda vida Foi fácil Servir o mundo Porque todas as coisas Estão bem Todas as coisas Estão maravilhosos no mundo A gente começa A gente começa Buscar a Deus Da maneira diferente Da maneira Que o Espírito Santo Indica a gente A buscar A gente abre Nossos olhos Começa a ver Tanta dificuldade Que a gente passa Tantos momentos Ruins Às vezes a gente pensa Não vai dar Mas A gente Deita Reposta Tira um sono E vem um novo dia Nesse novo dia Deus Tentou mais uma vez Mais uma vez Estamos aqui Na presença de Deus Mais uma vez Estamos aqui Adorando a Deus Eu não sei O que você passou Na sua casa Ou no serviço Ou na rua Mas uma coisa Eu sei Quase todos aqui Ou todos Pecaram Hoje Mas Deus Me perdoou E trouxe mais uma vez Aqui a gente Para glorificar Ele E Ele não Mede esforço Pelo seu pecado Ele mede esforço Pelo você Pelo eu Pelas nossas vidas Pela nossa alma Porque quando a gente Começa a adorar Ele Simplesmente É maravilhoso É bom É grande A presença de nossas vidas Ele cura Faz milagres Faz algo Que a medicina Não faz E não cobra Nada Ele não cobra Nada O que Ele faz Para nós Ele liga nós De acidente De morte De enfermidade De briga Que podia matar Um ao outro E não cobra Nada Simplesmente Só Ele fala Me segue Aquele que crê E muitos Crê Mas nos segue Muitos tem fé Mas não quer seguir A fé Muitos Querem fazer as coisas Mas tem medo Dos problemas Acostumou Tanto viver No mundo Tanto viver No mundo Ali Que quando Deus Começa a chamar a Ele Ele fala Que não vai sair Dali Porque Acostumado Aquela vida Boa Daquela vida Que está Espança Alegria Momentâneo Ali Às vezes Aquele dinheiro Que a minha pessoa Carrega Eu tenho Faz Acho que está Sendo feliz Mas no fundo Não está sendo Eu conheço Pessoas Que ganham bem Eu conheço Pessoas Que ganham mal Também Infelizmente Não é feliz Porque eu Chego a Cristo Porque eu tenho Algo Quando for Se leitar Na sua cama E falar assim Hoje estou Poder estar em paz Porque eu Pedi desculpa Meu Deus Eu adoro Um Deus Que tudo vê E tudo pode Aquele pecado Que eu passei Deus me perdoou Porque todos os pecados Que a gente passa Que a gente Perde a desculpa A Ele Perde o perdão Ele desculpa Não importa A maneira Que você está Ou eu esteja Que nós Maneiro Que nós pecamos Mas que Deus Perdoa Todos os nossos pecados Todos os dias Se for necessário Se for necessário Perdoar Todas as horas Mas que você For necessário Você firmar um dia Ele sabe Que vai firmar Ele te perdoa Em nome de Jesus Eu creio Que toda enfermidade Que está sobre Nossas vidas Deus vai curar Enfermidade da carne Enfermidade dos olhos Da mente Enfermidade Que atrai Para o pecado Deus hoje vai curar Porque Ele é maravilhoso O pastor Porque o esposo Vai orar E nessa oração Apresenta ela Ela me convincou O pastor Que não ia hoje Ter oportunidade E acabou que Ela veio Irmãos Vamos sair perto Irmãos Jéssica vai estourando Eu gostaria que vocês Estendessem as mãos para cá Sobre a vida Da irmã Jéssica Sobre a vida Do irmão Jéssica Também Sobre a vida Do cooperador Irmão Jéssica E Essa família Que tem sido Uma benção Na vida Da nossa igreja Mãe Jéssica E Mão Josimar A Bíblia diz Nós devemos dar honra A quem Realmente merece honra E mais uma vez Eu faço isso Aqui diante de vocês Diante da igreja Pela vida Deste casal Que realmente Se sobressai E Desde que nós O conhecemos Mãe Jéssica Mas o Mão Josimar Tem sido Uma benção Na minha família Na vida Desta igreja E sem dúvida alguma Satanás Morre de inveja E de raiva disso Né Mas Ele está derrotado E nós somos Mais do que vencedores No nome de Jesus O Jesus vai orar E nós vamos orar Por eles Apresentar também A vida da irmã Leidiane Que está em Goiânia Já passou pelo procedimento Cirúrgico Que A gente está assistindo O culto Tá Estamos ao vivo Pela internet Deus abençoe Uma leidiane Em Goiânia Nos assistindo Ema Aida Também Está nos acompanhando Pela internet Todos que estiverem Nos acompanhando Deus abençoe Mais Paz No mundo Do que Do que Porque Meu Deus Querido Teu Santo Espírito Frustra Todas as tentativas Do inimigo Das nossas glória em sabedoria e nos dá força, Senhor Jesus, pra vencer toda guerra, toda barreira que se levanta pra nos parar nós cremos no Teu milagre cremos na Tua presença na Tua honra e potência, Senhor Jesus de realizar o melhor nas nossas vidas, Senhor possa visitar o coração de cada um que chegou aqui, que todos os conflitos internos, Senhor possam sair daqui resolvidos pela Tua presença pela Tua graça, Senhor venha com Sua cara, irmão usar cada um que é Deus que vai ser apresentações da igreja pra transmitir, Senhor a missão de sabedoria em nome do Senhor Jesus, fica conosco o nosso amado Jesus amém, graças a Deus